Música Ele é o atual campeão da Copa do Brasil de Taekwondo, número 1 do ranking brasileiro na sua categoria, além de medalha de prata no Open Sul e terceiro lugar no campeonato brasileiro. Tudo isso com apenas 17 anos e as medalhas no peito confirmam esse talento. Não pode desistir na primeira, porque antes de conseguir essas medalhas de ouro, essas conquistas, eu perdi muitas vezes mesmo. Eu vejo todas as dificuldades como um desafio para melhorar cada dia da minha vida, como se fosse para mim um jogo, sempre tem que estar melhorando e melhorando. Norton foi aluno do projeto GiraSol, promovido pela Prefeitura Distância Velha e atualmente treina no clube TKD Chimarrão, uma mudança que foi essencial para a carreira e crescimento do atleta. No projeto foi basicamente onde é que tudo começou a ser descoberto, minha paixão pela arte marcial, meu conhecimento, que eu não tinha sobre o Taekwondo, que é uma arte marcial, assim, se dizer, muito boa de se praticar. Depois, de um certo tempo, eu conheci o Antônio, que é o meu professor agora, e ele acabou me trazendo para cá, onde é que eu comecei a obter resultados, por se dizer, muito bons, com o passar do tempo. E ano passado eu comecei a disputar meu primeiro campeonato brasileiro. O professor Antônio dá aulas em projetos sociais do esporte e destaca a importância dessas ações na vida dos jovens. Os projetos sociais, não só aqui na cidade, eu acho, em todo o Brasil, é o que mais sai atletas. Aqui nessa cidade, nós, em Santa Velha, eu, há oito anos já, eu já consegui trazer vários, por último agora o Norto, já tive atletas que eu levei para fora do país. E eu olho, ah, isso aí tem chance de ser um atleta. A ideia também, não é só atletas, é tentar cidadãos de bem, né, porque a arte marcial também influencia muito nisso. No taekwondo, a disciplina vem em primeiro lugar, mas também existe espaço para falar sobre motivação e perseverança, sem esquecer o motivo que envolve tudo isso. O único foco que eu queria era uma medalha de ouro e nunca desisti. Eu tenho que correr daquilo que eu quero, correr do sonho que eu quero, que é onde é chegando umas Olimpíadas. Olimpíadas 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 Olimpíadas